Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e eu espero que seja útil para o teu aprendizado. Dois profetas e uma profetisa. É sobre isso que eu quero falar hoje. São três pessoas que escreveram dizendo terem recebido revelação de Deus e são consideradas inclusive como profetas e uma profetisa. Será que os três são falsos? E aí, você já tem uma ideia de quem são os três? Enquanto você faz a sua lista para descobrir quem pode ser esses três personagens, não se esqueça de se inscrever no canal e também de contar para a gente aí nos comentários se você acertou quem são esses três profetas que eu vou falar. E também aproveita para deixar a sua opinião sobre o vídeo, certo? É importante te lembrar que falsos profetas não são novidades, não é coisa do nosso tempo. Isso já vem desde o tempo do Velho Testamento. Lá no passado já havia pessoas que falavam em nome de Deus, mesmo não sendo enviados por Deus. Em Jeremias 23 e 32, Deus está dizendo, Perceba então que desde o Velho Testamento, falsos profetas já era algo muito comum. E no tempo de Jesus, ele também alertou seus discípulos para que tivessem cuidado contra os falsos profetas. Isso está lá em Mateus 24, 24 e 25. Outros alertas semelhantes a este também estão nas cartas de Pedro, Timóteo, Judas. Então, isso não é coisa nova. E o propósito desse vídeo é fazer você pensar. Não estou aqui para criticar quem é dessa ou daquela religião. Eu só quero fazer você pensar. Eu estudo a Bíblia e eu tento fazer com que você estude também. Que você não fique seguindo coisas ou ideias, interpretações e pensamentos de homens sem pelo menos pesquisar para analisar se de fato as coisas são daquele jeito. Então, a questão que eu quero fazer é você pensar a seguinte. Se esses três profetas falaram que foram enviados por Deus, mas cada um deles tem ensinos e visões diferentes do outro, ora, só nos resta uma saída. Ou apenas um deles está certo ou os três estão errados. O que você acha? Bom, vamos lá. Os três profetas que eu quero falar são Joseph Smith, Ellen White e William Marion Brown. Já conhecia os três? Se não conhecia, fica a dica para você pesquisar e ver a origem dessas igrejas e ver como é que esses profetas iniciaram as suas profecias e depois as igrejas que seguem os ensinos deles. E esses três que eu mencionei, eles são considerados por seus seguidores ou pelas igrejas que seguem seus ensinos realmente como pessoas enviadas por Deus. E os três assumem nos seus escritos que tiveram revelações diretas de Deus. E eu quero dar para você aqui um resumo bem rápido de algumas coisas desses três profetas. E você vai ver que realmente tudo o que eles escreveram e os ensinos que eles deixaram são baseados nas suas visões particulares, nas suas revelações. E todos os links do que eu pesquisei, do que eu li, eu vou deixar também aí na descrição. Mas não são só esses links. Você pode pesquisar na internet que você vai achar muita coisa a respeito desses três, dessas três personagens aí que eu estou mencionando para você. Eu vou começar com Joseph Smith. que é fundador aí da Igreja dos Mormons, ok? E no site deles, no www.lds.org.br, diz o seguinte, que Joseph Smith foi o primeiro presidente e profeta, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então esse é o nome conhecido pela Igreja dos Mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele foi um profeta chamado por Deus para cumprir a sua missão. A missão seria restaurar a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Você já vai percebendo que sempre tem esse foco em todos eles. O grupo dos Mormons foi fundado por volta de 1830, né? Essas datas também são importantes. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Período de 1800, 1830, 1900, né? E o começo ali de 1900 é o período em que mais surgiram ensinos estranhos e grupos, sectários e aceitas que nós temos nos dias atuais. Mas voltando aos mormons, eles possuem os escritos, os escritos sagrados deles. É o livro de Mormons, que também é chamado de Outro Testamento de Jesus Cristo. Olha só. E nesse livro, o livro de Mormons, a mensagem que eles trazem é a seguinte. Isso está no site deles. Jesus Cristo é o Divino Redentor e somente através dele é possível encontrar felicidade e ascender a vida eterna que está por vir. Suas páginas nos revelam que a nossa salvação depende de nós mesmos do quanto somos capazes de obedecer as leis divinas. Isso eu tirei do site deles. Percebeu aí que a salvação depende de nós mesmos e do quanto somos capazes de obedecer as leis divinas. Bom, na Bíblia não tem esse ensinamento. Vamos ver mais algumas coisas. Como é que tudo começou? Como é que ele teve essas revelações? Como é que ele recebeu esse evangelho, esse outro evangelho de Jesus Cristo? Diz um texto que eu pesquisei que, por volta de 1820, Joseph Smith estava com 14 anos e ele estava muito perturbado, muito preocupado por não saber qual era a igreja verdadeira. E isso aqui é um ponto muito importante, porque geralmente todas as seitas e esses profetas que surgem, eles vêm exatamente com essa conversa, com esse tema, dizendo que estão procurando a igreja verdadeira. E, de repente, aparecem com uma visão e dizem ser os arautos, os proclamadores da igreja verdadeira. E, nesse momento em que ele estava bem preocupado, ele narra que foi para um bosque próximo da sua casa para orar, porque ele queria saber realmente qual era a igreja do Senhor. E, segundo o que ele escreve, em resposta à sua oração, supostamente o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo lhe apareceram. E, então, Joseph escreve o seguinte, Eu vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiavam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, Este é meu filho. Amado. Ouvi-o. Quando ele teve, então, esta visão, foi dito para ele que ele não deveria unir-se a nenhuma das igrejas existentes naquele tempo, porque a igreja de Jesus Cristo não estava na Terra. E eu quero que você vá gravando esses detalhes para você ver como é que existem certas conexões entre todos esses profetas que eu estou mencionando. Dizem também que para Joseph Smith teria aparecido um anjo, um anjo chamado Moroni, para dizer a ele que ele tinha sido escolhido por Deus para revelar ao mundo a verdadeira religião. Olha que coisa! E quando ele foi, então, orientado por esse anjo chamado Moroni, ele encontrou uma série de tábuas de ouro que estavam enterradas já há mais ou menos 1.400 anos e elas tinham sido esculpidas pelo profeta Mormon. Então, isso aqui é só um resumo. Você pode pesquisar aí na internet para ter uma visão completa. Mas o que eu queria que você percebesse são as características do que a gente falou aqui. Olha, ele era um profeta que recebe uma visão e que essa visão fala para ele que ele deve fundar a igreja verdadeira porque a igreja está desviada. E aí, a salvação, ela é através de Cristo, mas pelo esforço em observar as leis divinas. Então, são ensinos baseados em revelações extra-bíblicas. E eu quero agora dar sequência e ir falando para você sobre mais um desses três. E agora eu quero falar sobre Ellen White, que é uma mulher, então é uma profetisa. E ela é, aí, inicialmente, a gente pode até se dizer que ela seja, se não é a fundadora, ela é a principal influente do movimento chamado Adventismo do Sétimo Dia. E o Adventismo surge por volta de 1863. E eu quero que você preste atenção no que diz o site chamado Centro White. O link está na descrição também. Ellen White teve cerca de 2 mil sonhos e visões de Deus. Os Adventistas do Sétimo Dia creem que Ellen White foi muito mais que apenas uma escritora talentosa. Creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial a fim de atrair a atenção de todos para as sagradas escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. E deixa eu chamar sua atenção para um detalhe. Percebeu que, segundo as visões dela e os escritos dela, era para chamar a atenção das pessoas para as escrituras com relação à vinda de Cristo. Ok, mas como é que ela pode fazer isso se ela trouxe milhares de visões extra-bíblicas e diversas doutrinas que nunca foram ensinadas pelos apóstolos? Como é que alguém pode se aproximar das escrituras com esses ensinos tão estranhos? Complicado, não é? Mas ainda no site, dos links que estão aí na descrição, tem um que diz o seguinte, diz quem foi Ellen White e diz que ela foi uma pessoa de talentos notáveis. e que ela viveu a maior parte da sua vida durante o século XIX. Dizem também que seus escritos continuam exercendo uma extraordinária influência sobre milhões de pessoas ao redor do mundo. Um outro texto que eu li diz o seguinte, que em dezembro de 1844, Deus concedeu a Ellen White a primeira de um total de cerca de duas mil visões e sonhos proféticos. e sua visão de 6 de junho de 1863, Ellen White recebeu instruções sobre assuntos relacionados à saúde, como o uso de drogas, tabaco, chá, café, alimentos de origem animal e a importância de atividades físicas, luz solar, ar puro e regime alimentar equilibrado. Você está vendo aqui que ela então recebeu visões e revelações sobre diversas coisas relacionadas à própria vida diária. E hoje, a igreja adventista se considera exatamente a representante da igreja verdadeira. E não sou eu que estou dizendo. Veja o que está no site Adventismo em Foco. Hoje há pessoas que servem a Deus na melhor luz que possuem em todas as igrejas e até no islamismo e paganismo. Mas é na igreja adventista do sétimo dia que está o maior conhecimento já confiado aos mortais. O legado dos descendentes de Sete sem Abraão. Os adventistas do sétimo dia são os arautos da verdade, os filhos da reforma, os descendentes legítimos dos patriarcas, dos profetas e dos apóstolos. Se Pedro estivesse vivo no século XXI, este seria o único movimento que reconheceria como a autêntica igreja de Deus na Terra. Sem comentários. Igreja verdadeira. Representante dos patriarcas. Pedro iria ser adventista. Por que não falaram de Paulo? Talvez seja porque Paulo escreveu a carta aos Gálatas, onde ele derruba a guarda da lei. Sei lá, talvez. Mas, enfim. Você percebeu como é sutil essas artimanhas? O que é que está por trás dessas profecias e por trás desse grupo que aparenta aceitar os outros, mas no fim é defender que eles é que são a igreja verdadeira. Não é a mesma coisa dos mormons? Eles também não receberam lá do profeta. O profeta Joseph Smith não recebeu a visão de que ele ia restaurar a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Agora, Ellen White diz que é ela que veio restaurar a igreja verdadeira e os adventistas dizem que eles é que são os representantes da igreja. Então, nós já temos dois que estão em contradição. Qual dos dois? Essa é a questão. Vamos, então, para o terceiro profeta, William Marion Bram, fundador da seita Tabernáculo da Fé que também dizem ser a igreja verdadeira e única representante da igreja primitiva. E eu peguei algumas coisas que eles falaram no site deles a respeito do seu profeta. E eu vou ler aqui para você. Preste bastante atenção. Com cerca de 38 anos, ele estava orando em uma pequena cabana de caça com armadilhas ao norte de sua casa em Jeffersonville e Diana. Foi, então, que tarde da noite o anjo do Senhor o visitou e lhe deu a comissão para orar pelos enfermos. Entre outras coisas, o anjo lhe disse se conseguires que as pessoas creiam em ti e fores sincero quando orares, nada resistirá diante de suas orações nem mesmo o câncer. Todas as dúvidas se foram. Branham tinha agora sua comissão e corajosamente deu um passo adiante. Um reavivamento mundial de cura tinha começado. E o ministério do irmão Branham marcou o maior derramamento do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Eu não vou colocar muita coisa aqui a respeito deste profeta porque você pode pesquisar e o vídeo já está ficando bem grande. mas você percebeu as semelhanças? Olha, ele teve visões, ele recebeu um dom especial, inclusive nos seus escritos ele diz ser o profeta Elias, Jesus falou que Elias deveria vir primeiro, não tem aquela passagem? Então, ele diz que ele é Elias. E hoje, a seita que ele fundou, o tabernáculo da fé, é tida por eles como a única igreja que está na verdade. Tem muita coisa que você pode procurar sobre esses grupos. O que eu fiz aqui foi só um resumão rápido de um resumo. Obviamente que você pode entrar nos sites deles e você vai ver lá eles falando que são profetas e que é isso, que é aquilo, enfim. Mas se você for um cristão cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que você irá perceber os absurdos dessas seitas. Nós falamos sobre três que falam de ser profetas, que falam de ser terem recebido de Deus, a comissão para fundar a igreja verdadeira. Cada um deles tem seus ensinos, eles não concordam entre si, eles não têm comunhão, essas igrejas são completamente diferentes, Adventismo é um, Mormon é outro, Tabernáculo da fé é outro. Aí eu faço outra pergunta, foi Deus mesmo que deu essas visões? Foi Deus mesmo que apareceu para esses profetas? E se você faz parte de um desses grupos, ou de algum outro, que segue ensinos de fundadores e você está dando muita atenção para o que o líder ou para o que essa pessoa influente aí no movimento, no grupo que você está, essa pessoa ensina e você acredita em tudo que ela está falando, eu digo para você que o risco de você estar em uma seita herética é muito grande, muito grande. Então cuidado com isso, você precisa estar na igreja de Jesus, não em uma seita. A igreja não é composta de um grupo, ou uma denominação. Aliás, meu querido, nenhuma denominação pode dizer que é a representante da igreja verdadeira. Nenhuma denominação hoje pode assumir esse título. A igreja não é composta por uma organização, já começa daí. A igreja é composta por cristãos que seguem unicamente a Cristo, independente de onde eles estiverem. há milhares de igrejas falsas, igrejas formadas por homens, onde os pastores se tornam famosos, igrejas onde Cristo é apenas um acessório, onde o evangelho está misturado e o povo é sobrecarregado pelos caprichos dos seus líderes. e eu faço um outro alerta aqui para você. Está começando a surgir nos tempos agora, atuais, eu já conheço alguns, alguns grupos que estão se reunindo fora das denominações porque estão percebendo que é isso que as pessoas estão vendo, que a maioria está percebendo que as pessoas estão querendo se reunir de uma forma mais simples, se livrar de todos esses falsos pastores e falsos profetas que está havendo nos tempos atuais. Estão começando a reunir em casas, reunir de forma informal, mas eu já percebi que no meio desses aí já tem falsos profetas e já tem gente ensinando heresia. A igreja de Cristo são pessoas e é um povo simples que segue a Cristo e procura viver no mundo como um discípulo fiel, não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Olha, eu espero que esse vídeo sirva para alertar alguns do perigo que estão correndo fazendo parte de seitas e acreditando em falsos profetas e nas suas visões e revelações. E quer saber de uma coisa? Eu acredito que esses profetas viram coisas assim. Eles viram, tiveram sim visões, viram muita coisa. A questão é que não foi de Deus. São homens e mulheres que estão levando milhares a crer em uma mentira com cor de verdade. Um evangelho que tem o nome de Cristo, mas que nunca teve a pessoa de Cristo. você pode acreditar e dar a sua vida por essas doutrinas falsas. Pode cantar bonito e sentir um fogo queimando em você quando vocês estão reunidos. E ainda assim, ir para o lago de fogo. Eu recomendo que fique com Cristo e abandone qualquer um que diga ser profeta ou profetiza. Qualquer um que diga que recebeu de Deus uma visão ou que seja representante da igreja verdadeira. Fuja dos falsos profetas. É isso que eu queria deixar para você nesse dia. Grande abraço. Tchau.